A senhora chamou a dona Valkyria? Não teve alguém aqui hoje, aqui hoje, aqui hoje. Não, não tem ouvisse não. Por quê? Por quê? Você tem certeza? A dona Valkyria vira essa coisa pra lá? Eu morro de medo disso. Mãe, por que você foi me acordar logo hoje que eu podia dormir até mais tarde? O que é esse revólver? Não entra nada. Não tem os qual cigarros? Eu morro de medo, eu não tenho que lhe passar gafeta. Quem é esse cara, hein? É um amigo meu. Ele já vai embora. Vê se você dorme mais um pouco. Vai, Flávia. Eu vou levar um café com leite pra você na cama. Você chegou agora com ele? Cheguei. Ele não é um qualquer. Entre outras coisas, é um colunista social. E daí? Isso não tem nada a ver. Você deu pra dormir na rua agora, mãe? O que você tem a ver com isso? Você deveria estar acostumada. Eu sou jovem, eu quero me divertir. Não vou ficar trancada dentro de casa como uma velha. A senhora tá sentindo alguma coisa, Ana Valquiri? Não, eu não tô sentindo nada, Jandira. Eu tô com um pouco de frio. Ultimamente tem esfriado muito, você não acha? É... Parece que o inverno desta vez veio mesmo pra ficar, né? É. É gozado. Eu nunca gostei de verão. Quando eu era mocinha assim da idade da Flávia, eu me recusava a ir à praia. A minha mãe sempre disse que sol demais envelhece. Eu sempre tive orgulho da minha pele. É estranho, né? A gente deixa de viver pra não envelhecer. Como se isso fosse possível. Eu consegui marcar a exposição em Buenos Aires pra daqui a um mês. Antes é impossível. Agora, de qualquer maneira, eu acho bom a gente confirmar pra Júlio, né? Júlio? É. Júlio, Júlio é uma boa data. Não dá tempo de eu ficar aqui e ver como é que as coisas correm pro lado do Cris. Escuta, eu acho bom você não se desgastar com essa história toda, não. Esse negócio de justiça, essa coisa toda, demora muito. É enrolado, cê sabe? Não sei, eu tive pensando... Eu tive pensando que eu tenho que me defender nessa história dessa declaração que foi pro jornal. Também o Cris não quer mais acreditar em mim. Eu não sei o que fazer. O que que cês acham, hein? Cê tá falando, Rosana? Eu tô falando, Beatriz, que mesmo que eu não volte a ficar com o Cris, eu queria arranjar alguma maneira de me defender pra ele entender que eu não tenho culpa, droga. Escuta, fala uma coisa pra mim. O que que vai mudar? Que diferença faz o que ele pensa ou deixa de pensar de você? Muda tudo. É horrível pra mim saber que tem uma pessoa que vive por aí pensando que eu sou uma traidora. Pô, uma questão de foro íntimo. Foro íntimo. Cê sabe da onde vem essa expressão? Foro íntimo? Ai, meu Deus. É uma questão de consciência pessoal. Pronto? É, exatamente. É o julgamento que cada um faz de si próprio. E eu não acho que você esteja se achando uma traidora, não é? Não tô mesmo. Mas então, o que você não quer é que o Cris ache que você seja capaz de uma traição, não é isso? Ai, Joseph, que mania que cê tem. Cê fica analisando cada coisa, cada coisinha. Sabe o que que é? Tanto faz. O que eu quero é me ver livre de um mal-entendido horrível. Sabe o que mais? Vou lá na casa da Valkyria que o Jorge disse que ia lá, pra ver se ele me ajuda nessa história. Tchau, gente. Cada um cuida da sua vida, não é? É. Sabe o que tá faltando aqui, sabe? Uma lareira com um foguinho bem gostoso. Pra gente ficar namorando no pé do fogo. Mais? É.